E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam, seja bem-vindo à minha série com curiosidades envolvendo os Pokémon mais famosos do mundo. Nesse primeiro episódio, o Ninetales. Pra quem esse tipo de vídeo continue sendo produzido, já deixa o seu like logo no início do vídeo e divulga para os seus amigos que também gostam de Pokémon. Eu garanto que todos eles vão conhecer o Ninetales, ele é bastante nostálgico. Ninetales é um Pokémon de fogo introduzido na primeira geração dos monstrinhos, número 38 na Pokédex. Ele evolui do Vulpix, utilizando uma pedra de fogo. Em Alola, ganha uma versão do tipo Gelo e Fada, que evolui do Vulpix de Alola, utilizando uma pedra de gelo. Nenhum outro Pokémon possui a mesma combinação de tipo que o Alola Ninetales até agora. Ele tem 75% de chance de ser fêmea, apenas 25% de você possuir um Ninetales macho. Ninetales é um Pokémon raposa com nove caudas, daí tiramos o seu nome. Totalmente baseada na raposa Kitsune do folclore japonês, também de nove caudas. Assim como a Kurama, ou o Kyuubi de Naruto, o Kyuubi de Yokai Watch e a Kurama também de Yu Yu Hakusho. Temos também o Kyuubimon de Digimon Tamers e diversos outros. A lenda diz que quando o Kitsune ganha sua nona cauda, o seu pelo muda e pode ganhar o poder de se transformar em uma mulher para enganar os homens. Isso pode ser uma explicação para a aparência feminina do Vulpix e suas evoluções. Enquanto algumas histórias falam que as Kitsunes usam essa habilidade apenas para enganar as pessoas, outras histórias retratam como guardiãs fiéis, amigas, amantes e esposas. Além da habilidade de assumir a forma humana, elas possuem os poderes de possessão, conseguem gerar fogo de suas caudas e de sua boca, o poder de aparecer nos sonhos e de criar ilusões. Voltando para Ninetales, seu pelo é dourado, enquanto a ponta de suas caudas possui uma coloração alaranjada. No topo da sua cabeça há um tufo de pelos, assim como das suas pré-evoluções Vulpix, porém agora mais indisciplinado e cheio de pontas. Ela possui sinistros olhos vermelhos, que são capazes de controlar a mente das pessoas e de outros Pokémon. Na versão de Alola, é totalmente branca, com pelos na cor gelo, com um leve tom azulado, assim como seus olhos, que agora são azuis. Suas versões Shinies são levemente parecidas, sendo a primeira um pouco mais acinzentada, porém ambas possuem o olho vermelho. Nineteus é considerado um Pokémon inteligente e com forte obsessão. Eles vivem por mais de mil anos quando usam o poder de suas caudas. Já a sua versão de Alola é mais dócil, ajudam pessoas que estão em perigo, porém não são muito amigáveis com intrusos em seu território. No anime apareceu em 24 episódios até o momento, na mão de 7 treinadores importantes, sendo o Blaine, o líder de ginásio de fogo da primeira geração, o mais icônico deles. O nome Nineteus já foi escrito errado pela própria Pokémon no jogo de cartas e para o Game Boy Color, em alguns produtos lançados no início da franquia também, com seu final Tails, de cauda em inglês, ao invés de Tails, do conto em inglês. A pronúncia eu diria que é idêntica entre ambas as palavras. O seu nome original na versão beta do primeiro jogo era Ninetei, escrito Ninetai. A Nineteus dentro do card game possui até o momento 30 cartas diferentes, 41 versões no total, sendo 10 dessas a sua forma de Alola. Essas versões são variáveis de quando a carta sai com os mesmos efeitos, porém em uma coleção diferente, tendo uma leve diferença entre o seu brilho e coleção, pontos importantíssimos para quem é colecionador. Na maioria das vezes ela é do tipo fogo, água e fada nos card games. A primeira versão da carta veio na primeira coleção de Pokémon TCG, conhecida como Base Set ou Coleção Básica, em tradução literal. Ela era uma rara holográfica, seguida depois de suas versões com treinadores em Jin Challengers. Ganhou uma versão light e uma versão dark exclusiva no jogo Game Boy Colors, na coleção Team Rocket's Expedition. Normalmente seus efeitos incluem estratégias de controle e condições especiais, mesmo sendo em grande parte uma carta do tipo fogo. Já foi lançada uma vez como Psíquica, no modo Delta Species, pela coleção X Dragon Frontiers. Foi a única vez que ela fugiu dos seus tipos convencionais. A partir da Heart Goats ou Silver ganhou habilidades extremamente úteis para dentro do card game competitivo, como comprar cartas novas, aceleração de energia e prevenindo que novas cartas de estádio entrassem em jogo, em um momento que a Stadium War era um fator decisivo dentro do jogo. Também conta com a habilidade de dar alvo em um Pokémon no banco do oponente e trazê-lo para ativo. Foi lançada duas vezes como um Pokémon X e também ganhou uma versão Turbo. Mesmo sendo uma das cartas mais impressas da história, ficou de fora das ultra-raras Prime e Level X, da época da Heart Goats ou Silver e Diamante e Pérola, recebendo apenas versões regulares nessa época. Sua versão de Alola já ganhou diversas impressões, todas consideradas relativamente boas e possui 10 versões diferentes até o momento, sendo 4 regulares e 6 na versão GX, 3 do tipo Água e 3 do tipo Fada. No videogame, infelizmente, não é considerado um dos Pokémon mais fortes, ficando de fora dos principais torneios em ambas as formas, por não ser relativamente muito usado. Você gosta do Nine Tales? Tem diversas cartas desse Pokémon, miniaturas ou pelúcias? Sem dúvida, é um dos mais bonitos que existe até hoje no universo Pokémon. Sua popularidade é incontestável, devido a sua segunda forma, aparições no anime, 41 versões dentro do card game, isso é muita coisa. Número que deixa ela sendo um dos 10 Pokémon mais impressos de toda a história do card game. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com algum amigo que gosta de Pokémon, não esquece de deixar o seu like, se ficou alguma dúvida ou sugestão, coloque nos comentários. Pode também comentar sobre a parte que você mais gostou no vídeo, vai ser um baita incentivo para continuar os próximos. Como sempre, eu espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, para mais vídeos sobre Pokémon, se inscreva no canal, aquele abraço, fiquem com Deus e Brofish dos Brothers para encerrar. Tamo junto, valeu demais! Tchau, tchau!